Vem que é família, o sapo, sejam todos bem-vindos ao Batalha de Rap Mais uma vez estou de volta, voltei, estive ausente durante um tempo, quase um mês sem gravar Mas porém, estamos aqui e estou de volta Estou de volta com a Batalha dos Quartos de Finais entre Colombiano vs Barbie Mais um clássico dos Reis dos Rompimentos Mais uma vez aqui o Colombiano e a Barbie nos proporcionaram uma batalha de muita qualidade Você que está aí do outro lado, deixa aqui o seu comentário Qual é o próximo vídeo que você quer que eu faça reação? Bom, particularmente nesta fase dos Quartos de Finais Eu vou fazer reação de todos os vídeos que vão sair Vou tentar estar um pouco mais no tempo, assim que sair vou fazer logo análise e reação Então, people, eu espero que você fique comigo até o final desse vídeo E sem mais enrolação, ora para o vídeo Legal Oi Sabe só como é que isso funciona? O make é todo teu, amigo Oi Primeiro round, quem começa é o Colombiano Me colocaram nos quartos com uma menina para fazer três rounds Ok Qual é o vosso plano de organização? Me colocaram nos quartos com uma menina para fazer três rounds Qual é o vosso plano de organização? Ok Papai e mamã, não Quero que seja mais louca Quero que você senta E nove, me surpreende com uma posição Desculpa-se para vocês O que eu fiz é Porque isso é falta de educação É que nós do governo colombiano somos assim Cuspimos na rata antes da introdução Ok, ok, ok Paula colombiano Nós não temos os mesmos quilos Me compararem com essa roa e dor De noite e dia Te mudo de Barbie para Anabelle Transforma o conto infantil num filme de terror Ok Two and two Two and two Isso não é um teste de som Tu vai te recomendar 212 É muito cheiro de calor Aqui é te bater até num poder mais miúda Guitaristas afirmam que eu não tenho Do menor Não é a primeira vez que o Fly me confia Para tratar de crianças Ele sabe que eu desempenho bem A função de babá Diz a lenda que eu cortava a cabeça E colocava em sacos Em sacos Dorme porque acabaste de ouvir uma história de embalar Se alguém dizer que estás com a merda toda Já sei Diz a lenda que eu cortava a cabeça E colocava em sacos Em sacos Dorme porque acabaste de ouvir uma história de embalar Se alguém dizer que estás com a merda toda Já sei que é mais uma fraude que eu tenho que trocar Barras não Barras não miúda Contigo é Mamadi Bata Criança merece ouvir canção de naná Ok Essa miúda se mete As crianças têm que ouvir na grelha Têm que ouvir canção de naná Ei Essa miúda se meteu com o governo Condolências à família Quarta-feira o funeral serás dez Tua cara no chão O boss me pagou pra te fazer raspagem Fly fly Sempre conheço teu hábito de mandar tirar gravidez Como é que já Como é que já achas que és a número um Se o teu presente de São Valentim recebes no dia 15 ou 16 Barbie Só não te mando pra c... Porque eu tenho um pouco de consideração pelaquela minha ex Comigo é Comigo é Cara no chão Cara no chão Em seguida te levanto pra te olhar nos olhos Baixo, baixo, cima do nobe Isso pra mim é diversão Eu tinha que estar derropão Pra vocês verem alguém a fazer um Robi, derrobi Quando eu falo de Marley Quando eu falo de Marley Você fala de tranças Não estamos a nos referir do mesmo Bob Bunda bem pequena Quem olha pro teu cu Dá logo conta o porquê da desvalorização do cobre Você não merece... Cara no chão Sim, sim, sim Cara no chão Cara no chão Eu contra a Barbie é confundição Você não merece palma, calma Você merece estar a sete palmos da terra Serás esquartejada Isso é Viagem terrestre em Luanda, Namíbe, miúda Hoje vais passar pela serra Sozinha Não estás a nível, Barbie Hoje vais passar pela serra da Leba Sozinha Não estás a nível, Barbie Ou não vem Ou se una Vem três Para tentar acabar com a guerra Estás a ver o bosse bem atento Essa é a diferença Quando vocês rimam Ele fica fly Quando eu rimo Ele aterra Esses teus barulhos são mundanos Esses teus barulhos são mundanos São versos divinais que eu costumo escutar Pergunto a alguns juros que são old school miúda Eu já ouvi um gana cantar Até poderás ser revelação Mas não na minha dimensão Ano passado obriguei a organização a se organizar Esse ano eu só falei do símbolo de inovação Prontos Obriguei a organização a se explicar Então Ok O colombiano é fudido Então Se referir ao casal Que ele dá dica da batalha passada E aí a organização teve que fazer um vídeo Para esclarecer os pactos Respeita a pateta O colombiano atormenta como capeta Se mandas indireita O governo te indireita Nem o de boba chamaria essa Sujeita de cinzenta Sua besta lenta Para rimares Precisas que alguém movimenta as mãos Nus gladiadores Vocalista de uma orquestra E o tal goste Não presta o zero à esquerda desta destra Somando os votos Não tens como vencer M Corrompiu os juros com bicicleta Organização errou Organização errou Te dar microfone Criança merece chupeta Organização errou Te dar microfone Criança merece chupeta Minha vontade de te ver a desaparecer É a mesma que A última pessoa que te aconselhou a fazer dieta Tu não tens peso na caneta Sua preta Alguém te disse para tomares cuidado Mas você ignorou a receita Duas batalhas Sempre fracas Você não melhora Tipo um equipe empresta Queria disparar no bar Mas daqui para lá É distante Então Só me resta esta testa Faço tiros Faço tiros no teu corpo Pupu Furos E dizem que a leão do perigo Bateria de Nokia Bateria de Nokia Big Nelo sentado por cima É muita carga Crime Não é transmissível Comigo Se a tua cabeça não regula Tua cabeça mesmo é quem paga Pum Eu acabo com a fiário Pois é com o bago Qualquer mulher que vai comigo nos quartos Eu abro o livro Burra é quem pensa que eu estou ali levar no palé palé Minha carreira tem dado passos Qualquer mulher que vai comigo para os quartos Eu abro o livro Burra é quem pensa que eu estou ali levar no palé palé Minha carreira tem dado passos largos John Walker Ex-passaporte para as minhas finais Por isso é que eu tenho que te moer O que rimas É previsível Cliché Teu rompimento é O meu rompimento é único como guiché É só aqui que me misturam contigo Eu ando ou entro Você não entra Ou entro em que chiquilhas com funcionários da AGT Sou viciado Sou viciado em estar aqui Em cima No topo Para merda não volto Estou na mesma visão que o NDA Gosto boi de ficar em cima Até Deus sabe que eu tenho que ir para o céu Não importa quantas vezes já pequei Circunflexo Estarei sempre acima de vocês Sim Essa é a lei Obcecado pelo topo Sabes o que eu fiz na minha ex Quando no momento de transa Tentou me subir Terminei Nice colombiano First round Primeiro round do colombiano Nada mal Nigga que começou aguçado Extremamente afiado Colombiano on Primeiro round Fiz nice Razoável Não teve assim tantos picos de emoções Não teve assim aquelas barras Mais pesadas ainda nesse primeiro round Mas foi um primeiro round clean Em que o Nigga chutou Nice as suas barras Entrega a forma com que ele o fez já Foi uma boa entrega Boa presença em palco Boa comunicação com o público No primeiro round Fiz Nada mal Vamos agora acompanhar o primeiro round Da Barbie Legal Barbie Vamos ouvir a Barbie No primeiro round Sabes como é que é? Como é que é todo teu miúdo? Boa presença Dá um help pra mim Vou mandar a primeira barra Se não tiver Se a minha voz não tiver boa Dizem não Eu ouvi dizer que tu és um gladiador pesado Mais pesado que um obeso Sempre que um benguelense vem pra Luanda Vocês dizem que somos bagageiros Isso deixa meu cérebro surpreso Mas eu não ligo se tu és pesado ou não Pois eu venho de Benguela E tô igual meus conterrâneos Aqui em Luanda O meu trabalho é levar peso O colombiano Ok Já, já Boa Entra o da miúdo O meu trabalho é carregar peso Pessoa São bagageiros No momento Gajo com o pimenta Já Para daqui a mostrar que tá sem medo do colombiano Bora Barbie Bora Atitude Vamos às barras Bora Yeah Tá aberto o balaio Dinheiro pros meus niggas aqui no palco Ei, eu Vamos às barras, pessoal E tu foste o melhor novato da temporada passada Eu sou o melhor novato dessa temporada Então essa batalha será de elevação A tua foto do cartaz foi feita no cyber dos chinês E a minha foto do cartaz foi feita em um estúdio profissional Hoje nós veremos que o ganhador dava a melhor revelação Pabingo Eu tô a tumilhar em pleno domingo Nesse momento aqui no palco Eu sou o Magalhães Tu és a Estela E para o teu azar o Fly abriu essa batalha dizendo Sejam todos bem-vindos Sejam todos bem-vindos Ok, ok Achaste? Achaste que batalhar comigo seria fácil? Se enganaste, Rabão Eu vim aqui pra te estragar o ano Doença do paisão Não importa Ela tá refeita no mais velho paisão O sapo O sapo Bora, Barbe Começou a fiada também nesse primeiro round Esse jogador também é emocionante 1-0 Duas barras dá 1-0 O sapo Bora, Barbe Já estamos on fire E é apenas o primeiro round E a primeira batalha Hoje o evento promete Let's go, Barbe Você que tá aí do outro lado Deixa o like nesse vídeo E tira um minuto pra ir à página da Bantobet no Facebook Seguir a página Let's go Vamos chegar a 100 mil rápido Isso é RPL Hoje já E não importa Qual das tuas palhaçadas Farás hoje em palco O resultado é claro Todo mundo pode ver Porque pra ti hoje Eu sou o comentário do sanguinário Na batalha do Baba Com tu braça Podes rimar Põe até amanhã Na mesma voz Perder Eu vi Eu vi a tua batalha contra o braça Sinceramente a tua burrice me espanta Escreveste aquela batalha com um corretor Por isso é que quase em todos os rounds Estiveste brancas Mas essa batalha Não será só tu contra mim Será tu contra mim Contra o meu ego Contra o meu talento Contra a minha eloquência Contra a minha raiva Ou seja Cinco contra um Eu tô a te fazer lembrar As punhetas que batias na adolescência Na minha história Na minha história Pessoal Silence Na minha história Tu não me tiras o protagonismo Aqui o teu papel é de figurante Edson e Tazi Os alter-egos do colombiano E Barbie Nós somos duas personagens do multiverso Onde existe a Barbie Butterfly Barbie Mariposa Barbie Princesa Sereia Mas neste universo Encontraste a Barbie Traficante Eu quero subir ao trono E criar uma nova tirania Mobutu Onde eu sonhei que eu tava no Tifoli E te matei com uma pistola Mas olhando bem a minha volta Nós estamos no Tifoli Eu tenho uma pistola O que que é isso? Déjà vu! Bora, Pipo 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Já vai desarmar Pessoal, vamos voltar Mas olhando bem a minha volta Tem que só dar dinheiro Mas olhando bem a minha volta Nós estamos no Tifoli Eu tenho uma pistola O que que é isso? Déjà vu! Tu és quem se tá de onde? Quem se tá de verdade sou eu Eu já fumava lhamba no papel Antes de inventarem o papel Tu és quem se tá de onde? Entenda que pra ser quem se tá Também é necessário ter condições financeiras Meu camarada Se a polícia te prender E o juiz te condenar à prisão domiciliar Vá chegar aonde? Se você também não tem casa Tu és quem se tá de onde? Corrompeste o Fly pra te levar pra Moçambique Eu sou mais quem se tá que você Não sei se tá se a me entender Porque eu autêntico, sem noção Colombiano Eu sou muito quem se tá Presta a tua filosofia de corrupção Tu és quem se tá de onde? Liricalmente Nós dois não podemos ser comparados Fly, vai cair Fly, vai cair Calma, boss Vai cair Essa é uma conversa entre a chefe E o funcionário que o salário dele tá atrasado É uma conversa entre a chefe É uma conversa entre a chefe Pessoal Pessoal Let's get it E tu estás E tu estás muito abaixo De quem tá abaixo De quem tá abaixo de mim Encontraste a fraqueza que te elimina Temporada passada foste eliminado pela GEO Nessa temporada Tás a ser eliminado por mim Colombiano Teu ponto fraco é vagina Se me mandas vir às 14 Damn, 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 damn Yeah, yeah O ponto fraco de migo é rata Sabe, cuidado Pra se perder nas Bora, bora, bora Yeah, uma batalha de qualidade até aqui Barbie Yeah, mostrar serviço Mostrar empenho também nesse primeiro round Yeah A miúda tá dope Tá um fire nesse primeiro round Se me mandas vir às 14 Se me mandas vir às 14 Te digo que já tô no táxi Te envio boete mensagem explicando Pra te deixar no mundo da lua Vás ficar todo atrapalhado Vás ficar Vai beber boete que faru Vás ficar boetezo E pro teu azar Só vou aparecer às 22 E o fly Tem ajudado muita gente Isso faz dele alguém muito bom, pessoal Fly, tu és muito bom De coração mesmo, bossa És muito bom Sopra só aqui, por favor Sopra no mic Viste? O fly soprou no mic que eu usarei pra te matar Bons ventos sempre sopra o meu favor Ok, ok Ok, ok E uma delas diz, esperem Deixe isso contrapassar Júris Júris, colabora isso comigo Coloca isso assim a mão E eu vou dizer Quando eu Sim, segue isso que eu vou fazer Porque há coisas que lhe fazem pensar Que ele vai ganhar essa batalha A primeira coisa Ok É que ele foi o gadeador Revelação Levanta o dedo A segunda Ok É que ele tem as melhores encenações A terceira É que ele tem mais experiência Colombiano Tu não vais me vencer Sai desse mundo de ilusões Achas que o júri concordou com tudo isso Devias ter olhado bem para os dedos deles Eram suas impressões E tu és muito culturista Para namorar comigo Homem que pede a minha mão em casamento A minha família lhe pede o Tupac Na carta de pedido Não sei Não sei Não sei quem que me meteu a batalhar contigo Pessoal Sim Legal Posso? Posso? Fly Eu queria um adversário mais pesado Fly Cota Fica só aqui Não sei quem me meteu a batalhar contigo É muita falta de respeito Fly Sinceramente Erraste cota Esquece Eu queria um adversário mais pesado Porque apesar de ser magrinha O meu problema não é esse E tu Tu Usas fio no pescoço E eu não uso Porque em termos de competição Eu tomo outro patamar Mas tu queres ser o número um como? Se tu usas prata E em todas as competições Prata simboliza o segundo lugar Colombiano Colombiano Vê só como é que eu te parto E eu te mato Tu vai te dar o útil Mas tu sabes porquê que Deus criou primeiro os homens que as mulheres? Porque nos laboratórios As primeiras experiências sempre foram feitas nos ratos E tu Tu até podes me vencer nessa batalha Tu até podes me vencer nessa batalha Mas antes disso Vou te pôr a ver todos os familiares de Euclides Bué de lombas Para mim Tu não és importante Por isso é que eu te meto a ver todos os familiares do Fred Bué de costas Para me vencer nessa batalha Terás que ter ao lado todos os familiares do Yuri Bué de cunha Às vezes Eu tenho uma caneta Apesar da que nem o Valdemar Às vezes Eu tenho uma caneta apessada que nem o Valdemar Às vezes é engraçada que nem o meu giga Então nessa batalha Vou te pôr a ver todos os familiares da Micaela Bué de resta Ah, foi o primeiro ronde da Barbie Barbie, Barbie, Barbie That's right Os dois mandaram Bom primeiro ronde da Barbie Nada mal Muita qualidade Rimas com criatividade A miúda esteve realmente a nível Já, fez aqui um primeiro ronde Fantástico Uma exibição Good, nice De luz Muito bem Agora comparando os ronde dos dois gladiadores Colombiano também começou bem Trito como sempre Muito frontal Barras muito bem construídas Já, um colombiano extremamente pesado E a Barbie também aqui entrou nice Entrou no mesmo level A trazer barras de muita qualidade E muita criação no seu conteúdo em si Analisando o ronde dos dois gladiadores Muito sinceramente Eu acredito que Este primeiro ronde da Barbie Teve muito mais impacto Foi um ronde muito mais potente Muito mais coerente E a Barbie, sim senhora Está de parabéns por este Primeiro ronde Um zero aqui para a Barbie Bora agora curtir o segundo ronde Do colombiano Legal Vamos agora ao segundo ronde do colombiano Ok Boi Sabe como é que isso funciona O meu é que eu estou do teu, niga Cabeça dura Mesmo sem bit Você tem que estar no tempo, camarada Como é que você não aprendeu com pancada Se até as nossas mães Conchapadas eram com passada Estilo A Não gosto Criança Malandra Vão embora, pessoal Vão embora Cabeça dura Cabeça dura Põe de barulho Mesmo sem bit Você tem que estar no tempo, camarada Como é que você não aprendeu com pancada Se até as nossas mães Conchapadas eram com passada Estilo A Não gosto Criança Malandra Como é que você não aprendeu nada Se até a nossa porrada era ritmada Eu Podia dar prioridade nessa miúda Mas seguindo o conselho da velha Não vou lhe deixar passar Minha mãe sempre dizia Filho Vais ficar burro Se deixares uma mulher te pular O que rimas O que rimas Te dão Esses teus artigos São de segunda mão Estás longe Estás longe de ser boutique Só te resta Bazar Barbie Arruma as coisas Volta pra casa da tua mãe É sério Humilda Não estou a te romper Estou a te cengar Só pra te informar Estás a tomar um chá de sumiço Qual é a chance de não perderes Nenhuma Não estás a dar show Chora Estás a ser enxotada da tribuna Vai-te embora agora Fora Aproveita que daqui a pouco é noite Liga pro trichu Siga la luna Rala Sai voado Tira o pé Get out Ensuma Assuma Teres alguém que escreve pra ti Não me admira Sei que crianças pra atravessarem Precisam de ajuda Bem neném Pensa que já aguenta três rounds Estudo tudo as patrulhas Desde aquela hora Só tua espera Que chega a parte que você muda Corpo bem direito Você tem que te chamar Estrada de catete miúda Rabo bem pequeno Na hora do sexo Você merece chapada das costas Chapada no rabo É pra irrabuda Que cara Quem é você pra falar de nível Com quem cresceu Assiste explosão musical Se ainda achas Se ainda achas Que eu tenho algo Pra te provar Minete contigo Isso sim Será uma verdadeira Provo oral Ok Ho, ho, ho Se respeita a criança Não é normal Te chamarem de puta Até no Pai Natal Que cara Qual virgem É o contra a Barbie A confundição Se respeita a criança Não é normal Te chamarem de puta Até no Pai Natal Qual virgem Os que conhecem a história Da Barbie Sabem quem fode a personagem principal Que cara É o Ken que limpa aí Unha, cabelo, roupa Você não tem nada original Toda hora Hoje ainda Hoje ainda Isso também não é normal Miúda muda ainda Roupa nem pra comprar Toda hora no mesmo sítio O que que se passa afinal Vestir Vestir É como assistir novela Com tos pais Quando já estão a se levantar As blusas Ou se pegarem nas chuchas Tens que trocar de canal O Vivaldo Costa Deixa para o colombiano 100 dólares Tem mais aqui Qual é a mensagem daquele niga Acho que é o Pedro Não é? Yo Exato O Pedro Deixou para o colombiano 15 mil kwanzas Nóis Nessa liga Eu tô igual a Pirilaine Há um bom tempo Que eu já não tenho estresse Essa surra Vai te deixar Há tempo que eu já não tenho bico Geraldo Moboi Extremo signo Essa surra Nessa liga Eu tô igual a Pirilaine Há um bom tempo Que eu já não tenho estresse Essa porrada Vai te deixar bem tonta Veste de Benguela Mas vai voltar no ambos press Vou te dar Vou te dar uma surra agora Mas a dor só virá depois Acompanhada do seu soubesse Humilhação não é o que eu tô a te fazer aqui Humilhação foi o que te fizeram Ontem no cobrador Quando eu te disse Menina emagrece Bem seca Quem come cabrité Sabe que é necessário carne Pra acabar aqui com a anga Tô namorado Tô namorado Andacarinha nos ossos Você tem rival no sambizanga É, caramba Ela tá nas rabudas É o contrabalho É a confundição Não é por te chamarem bonita da zap Que tens que vestir roupa do canal e caramba As pessoas dizem que tá sempre a andar com pães Tipo aquelas senhoras que vendem uma banga Isso é régua Enganou-se Quem pensou que eu daria trégua na menina Nada de carinho Eu trouxe carretos Mecânico de Bina O objetivo É te deixar desfigurada Poucos vão reconhecer o teu estado Palestina O que rimas É cagada Quando pias Fazes merda E pra piorar É suja como latrina Os bons morrem cedo Pra me vencer Essa batalha tem que acontecer Às 5 horas da matina Eu sou terror pra mulheres Tás a batalhar com quem Deixa a toalha molhada na cama E limpa a boca na cortina Não és Não és nem um pouco sexy Ninguém bate punheta Quando te imagina Princesa Barbie Mete vestidos lindos Não é você que tá Parecendo aqui no palco Com essas balabinas Tás mais pra vissolela Aquela boneca antiga Que com a von Ola Faziam publicidade da mina Insistes em Insistes em ser Barbie Por quê? Se todos sabem Que não serves nem pra ser Réplica da boneca nautina Brasileiros sabem Que eu tenho um estilo vagabundo Quando foda A intenção é me vir Quem és tu pra mexer no Bill? Chernobyl Tô no nível de radiação Que você nunca viu Nas Yeah, yeah Propos aí pro MV Bill Oh, shit Brasileiros sabem Que eu tenho um estilo vagabundo Quando foda A intenção é me vir Quem és tu pra mexer no Bill? Chernobyl Tô no nível de radiação Que você nunca viu Nas festas Juculo meço Ainda que criança Daqui a cinco anos Vais agradecer os conselhos Desse tio Fortex Filha do rei Já provou os sabores da carne Se perdeu Batalhar com criança Se não envolver Se não envolver Ativa o modo Sono profundo Não acordo Bem magra Tá falando que é forte Tô corpo não transmite confiança Nutricionista gordo Conforme eu estou a te levar Nas calmas Que lá coloco o adesivo atrás Bebês a bordo Se dás um passo Se dás um passo em falso Perdes o pé Baptismo no novo acordo Calma Queres mais Que Se eu quando rimo Convenço Estou a bater Eu sou o Rambo com lenço Faço sangrar Bué Principalmente em períodos Que penso Já nem me Faço sangrar Bué Principalmente em períodos Que penso Já nem me lembro Quanto juiz matei Fly Eu não tenho bom senso Oh shit Nice 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 colombiano Nice Um segundo ronda Um fail completamente pesado E há muitos trocadilhos Top E há rimas diretas Sem muita volta E a segunda ronda Sim É a segunda ronda O colombiano esteve melhor Que o seu Primeiro ronda Aumentou aqui na dose Na qualidade E nas rimas Já Aqui sim As rimas tiveram mais impacto Foram mais letais Já E como consequência Também o público Vibrou um pouco Mais E há colombiano Extremamente top Nesse segundo ronda Mas agora vamos ver O que a Barbie Vai trazer Para ombriar Um colombiano Nesse segundo Ronda Legal É um clássico Garantidamente Ok Lembrando que somos Patrocinados por Unitel Através do tarifário Baza E nós estamos a falar Da melhor operadora Atenção Toda informação nova Da Unitel Vai passando aqui No Rodapé Fique ligado E se quiseres um produto Vá a uma loja nossa Unitel Barbie Ei Sabes também que isso funciona O Mãe Cantão do Teu É humilde Ei Antes de sair de casa Eu disse a minha mãe Ok Mãe Estou aí para Luanda Batalhar contra o governo A situação está crítica Ela me disse Filha vai Mas tenha cuidado menina Não fala política Mas como não falar de política Se para o teu governo A única fonte de riqueza Da Colômbia é o tráfico Tu és o líder sem sabedoria Desde o teu primeiro ano De governação Sempre a explorar as drogas Esse teu governo É igual ao governo angolano Não gosta de diversificar A economia Pessoal Eu não sei se vocês estão A acompanhar as notícias Sobre o continente dele A situação política Tem causado muitas manifestações A Venezuela Tem um novo governo Que o povo diz Ter tido uma vitória injusta Até me faz lembrar O que aconteceu Nas nossas últimas eleições E o Flay Sendo um Revu disfarçado de partidário Meteu o governo A competir com a Barbie Vocês não notaram Que isso foi um Truque de mestre O governo E agora Ora 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 O evento está fire Meu O que é que se passa aí O que é que se passa Esse é o melhor evento Vamos relaxar Ok Está tudo bem Está tudo bem Rés do rompimento 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 Vamos deixar a melda cuspir Barbie Vamos lá O Flay O Flay O Flay Dizem que não devemos falar mal Eu explico Eu vou te matar Eu vou te matar com a esquerda e a direita Pegaste? Não pegaste? Esquerda e a direita Eu estou a te matar com movimentos políticos Usa se não for suficiente E se não for suficiente Socos na tua cara Vais acabar na UTI A precisar de assistência Espera aí Eu dei um soco no governo Ele acabou na UTI Isso é que dar um golpe no Estado E deixar o Estado em estado de emergência Gladiadores fracos como tu Gladiadores fracos como tu Eu risco da lista dos melhores Ainda jogo Ali está na lama Estou a te humilhar tanto Que quando o Flay me perguntar Onde é teu adversário? Eu vou lhe responder Ali está na lama De turmo Dia e noite Estou a te confundir com a minha cama Primeiro a hidra Agora colombiano Eu sou o piso a estrelas A cada passo meu Parece que eu estou andando na calçada da fama Mildo Muito cuidado Ao subestimar uma mulher Tu não sabes o quanto estás a errar Porque se vaginas fossem universidades colombiano Nenhum homem sairia de uma sem terminar Pessoal Pessoal Bora, bora Bora, bora Pessoal Pessoal Eu não sou gostosa Mas sou aquele tipo de mulher Que deixa todo homem com a cara trancada Porque eu Há um tempo Com uma amiga gostosa E quando o homem lhe pergunta Moça Posso te conhecer? Eu sou amiga feia Que lhe responde Não, moço Estamos apressadas E tu? E tu? E tu até podes rimar, bue Tu até podes rimar, bue Mas se eu nesse palco Esse vídeo não terá emoção quando sair Pessoal Porque parece que o vídeo terá emoção Eu sou bem necessário aqui Sou tipo a chuva nos antigos vídeos de R&B E tu não estás A batalhar contra qualquer Barbie Estás a batalhar contra Barbie Queen Nesse momento Tu é sua sede da minha casa Eu quero te encostar na parede E serás furado com um Barbie Queen Contra mim Muito cuidado é pouco Tu é seu objeto cortante Eu sou objeto cortante Se és o Davi Não passas de louco É que eu esquivo pedras Numa velocidade gigante E mesmo sendo magra Eu aperto o rapaz na tric Estou a te matar com recordações Olha a sua audácia da Black Te faço voltar ao passado Tipo quando eras moleque E nesse momento Eu tinha que estar de gostas para ti E tirar uma foto com o flash ligado Espera aí Eu estou de gostas para ti Acabei de tirar uma foto com o flash ligado Vê só como eu vou te levar para o passado A prova disso é que te veste um flashback colombiano Quando disser esquece o número 1 Colombiano Quando disser esquece o número 1 Eu serei a baliza que o guarda-rede tem nas costas Quando disser esquece o número 1 Eu serei a explosão no fim da contagem de uma bomba Quando disser esquece o número 1 Eu serei o teu boletim de notas Pessoal Eu acho que essa barra ainda precisa de uma explicação Para quem não entendeu O número 1 Para quem não entendeu O número 1 no boletim de notas significa reprovação Olha o que eu faço com o teu boletim de notas São parvalhão Fico em cima dele E esmago no chão E em seguida te pergunto Quem és tu para se comparar a essa miúda? Se tu não consegues defender as tuas teses Tentei matar o teu top 5 de artistas favoritos Quase cometi suicídio 5 vezes Quem és tu para se comparar a essa miúda? Quem és tu para se comparar a essa miúda? Se meu nível não se acasso assim de repente Eu contei até o infinito 4 vezes E a última foi de trás para frente Quem és tu para se comparar a essa miúda? Tu que para venceres uma batalha Fazes o que podes E eu faço o que é preciso A diferença entre nós Moço da Máscara É que tu usas fantasia E eu as realizo Quem és tu para se comparar a essa miúda? Tu que és tu tempo Que a sexta básica Era mesmo básica Apesar de seres mais velho de mim Te digo de alto e bom tom Que tu não sabes Apesar de seres mais velho de mim Te digo de alto e bom tom Que tu não sabes o que é sofrer Porque no teu tempo Quando a tua mãe te mandava Lavar louça Reclamavas Já eu no meu tempo Se a minha mãe me manda Lavar louça Eu agradeço Porque se tem louça suja É porque tivemos o que comer Que és tu para se comparar a essa miúda? Eu 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 que tudo o que rimam É que vale a melhor esta enciclopédia Analisei o teu round passado Sinceramente foi uma tragédia Já eu nesse round Estou muito à frente Porque já faz um minuto Que eu estou a rimar Acima do teu boletim de notas Ou seja Já faz um minuto Que eu estou a rimar Acima da média Que és tu para se comparar Essa miúda Ok Joana Diniz Conta-te, admiro, boi Joana Diniz Mais conhecida por senhor A esposa do senhor Felipe Nun daquela És uma mulher que eu admiro bastante Em todos os eventos Estás sempre presente A apoiar o teu marido A nos dar o melhor evento Dentro da cidade Ok Atrás de um grande homem Há sempre uma grande mulher E eu já sei que isso é verdade Quando eu crescer Quero ser como você Esse round está tão fácil Que ainda sobra tempo Para baixular a mulher do Fly Squad E eu vi Já está usando as armas do colombiano Da batalha passada Nice, nice, nice E eu vi Eu vi a tua batalha passada Eu vi a tua batalha passada E fizeste um casal Passar vergonha Aqui na plateia Comportamento de gay Gosta de estragar relação Mas se a competição Fora estragar relação A Barbie está muito À frente de ti Meu fella Porque todos vocês sabem Que bem antes Da T11 começar Já tinha uma boneca Que entrou numa live Para estragar o relacionamento Do Chetequela Ai, foi o segundo round Eu acredito que a Barbie Começou muito bem Nesse segundo round Começou ainda Embalada com algumas dicas Do primeiro round Estava um fail Mas um pouco depois Mais lá para a metade Foi diminuindo um pouco A qualidade E acredito que essas últimas Fases em que ela Tentou usar a arma Que o colombiano usou Da vez passada E... Não foi assim tão criativo Mas não foi um round mal Foi um round em que ela Esteve muito bem Dropou bem Esteve de qualidade Só não foi superior Ao que ela apresentou No seu segundo round Bom Vamos agora ver O último round do colombiano E ver como é que o mano Vai fechar esse round Para já o colombiano Venceu o segundo round E aqui a batalha está equilibrada Primeiro round da Barbie Segundo round do colombiano Vamos agora curtir O último round do colombiano Para decidir Essa cena Legal? Vamos ao segundo round do colombiano Último Ah sim, sim Oh shit Estamos on fire Boys, sabe o que é que isso funciona? O mic é todo teu, nigga Bora, colombiano Só para te fazer recordar Essa miúda mesmo imitando Não vai estar nível Ok A Bantubeta é a melhor casa de apostas de Angola Os melhores odds Apostas online E clientes em qualquer localidade Corram agora e vê só A batalha está tão fácil que até Sobra tempo para fazer publicidade O governo colombiano tem que ter regras O fly Não quer te ver nas meias finais Isso não é apenas sobre batalhas Trata-se também de ambições Ok Você não vende porra nenhuma Isso está visível pelas doações É óbvio que na próxima fase Não queres lhe ver, né? Zoela Está visível nas... É óbvio que na próxima fase Não queres lhe ver, né? Zoela Está visível nas tuas reações Criança Ainda que venceres Para o bem da liga Vás perder Homens maduros Costumam afraudar eleições Uhum Ya, 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 ya Homens maduros Costumam afraudar eleições Colombiano, colombiano, ya Bora Fire Isso é bem estresseiro, Rony Bora, bora Eu não acredito que tiveste coragem de vir me enfrentar, sua filha da puta Vou te matar Não consigo ficar um mês sem ver sangue Eu tenho comportamento de chuchuta O estranho É o contra barba e a confundição Não acredito que tiveste coragem de vir me enfrentar, sua filha da puta Vou te matar Não consigo ficar um mês sem ver sangue Eu tenho comportamento de chuchuta O estranho é Reclamares de justiça Quando nem a tua roupa te fica injusta Miúda Para ires longe numa temporada Com juros tens que fazer troca de diferentes mercadorias Só que esse teu corpo não facilita na definição da permuta Ei Tens que ter presença Barbie Mulher tem que chegar chegando Olha para ti Nota-se que para chegares nem Para chegares ainda pedes licença Como é que tiveste coragem de vir contra alguém que come cru Eu ando sempre com pressa É óbvio que na próxima fase Não queres lhe ver, né? Zoela Está visível nas tuas reações, criança Ainda que venceres Para o bem da liga vais perder Homens maduros costumam afraudar eleições Olha, o sapo Oh! Canteira, um vídeo, o sapo O e da edição Está dormindo Resto cumprimento Nessa tua baliza Já marcaram vários golos Tua competição não é comigo É com o Matateu Até Estavas a vir bem O erro foi calhar-te com o governo Eu, Castro Sou descendente do Fidel Me romperes Nem nos sonos Tens que pedir ajuda ao Morfeu Porque para mim Ainda és bebê do colo És filha da Isabel Para te livrares das minhas picadas Três mosqueteiros não te safarão Tens que trazer também um Dartacão Já estamos nos quartos Nada de conversa aqui Começar a te dar rápido Antes que a moça Antes que me travam na moça da recepção Vinho Eu melhoro com o tempo Antiguidade é um posto Eu jogo ao lado do garrafão Para esses vossos duplos mal lançados Anthony Davis Respondo com tampão Como é que você Nem toda arca tem o mesmo peso Onde és estrado Eu sou o monte Ararat Onde eu sou bola de Berlim Você é apenas um micate Onde me rendem homenagem Você só te manda um share out Onde me rendem homenagem Você só te manda um share out Onde me chamam craque Você te chama um denite Onde manda as linhas Eu apareço como alfaiate Se te armas em estrela Eu chego e aperto como alicate Tudo que eu faço é com intensidade O que eu cuspo Bate Tu arrimar pontapés e karate Pergunta quem jogou comigo, miúda Até um bom passe Eu faço com remate Ninguém tem sentido As barras que mandas Porque não são mortais Soldado é que achou Que mereces ser recrutada Te selecionaram da prova dos noves Por amizade acima de tudo Ao invés de contos de fada Organizamos só Os cantos do fada Yo, Colômbia A Soul Burger Benguela Deixa para ti Cem mil quanzas Obrigado, família Eu Tem aqui uma mensagem, né? Eu Recebi agora Do Rede Neutro Que a Papi Tacos Manda Cem mil quanzas Para o colombiano Obrigado, obrigado mesmo Muito obrigado Eu Sou um polícia na party A levar a aparelhagem do DJ Vim acabar com a festa Nesse round Nessa batalha Escrevi Seis minutos em cada round Seis, seis, seis Sabia que podia batalhar com a besta Não importa o dia da semana O que eu cuspo Assusta a Angana Ninguém me aguenta Estão a ver o símbolo dos Miami Heat? Fui eu que inspirei Quando lancei um duplo quente Em plena cesta Eu Sou raro Preparo Disparo Não paro E separo teu corpo da sombra Porque que és fraca Te paro, paro e reparo Ei Você não é da Colômbia No mundo onde você é tiro Eu estou distante Sou granada Bombas Tuas rimas são baratas Com cinquenta quanzas Eu faço de comba Não existe adversário Que o colombiano não mata Comer Tem que ser por etapa Por que que queres bife Se ainda és criança Vai te fazer mal Miúda Come papa Eu trago Eu trago rimas rabugentas E o meu flow Às vezes não tem civismo Bem fraca Está a falar que está bem quente Cuidado Miúda Deve ser paludismo Até o cego Surdo e o mudo Sabem quem é o mais mal Desanguimbi Essa miúda Querem que quer o guerra Lhe avisem Já que o meu É quem é essa vimbi Comigo não Não se comparas Porque você Maia e eu aniquilo Porque escandimba E eu sou quilo Porque eu sou cena E você pilão Eu sou uma guerra Tipo Puh 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 Essa miúda É apenas um bilo Eu Transmito informação relevante Igualzinho a um dread Que lê pra caralho Se bifas comigo Cai seus bocados Tipo apanhaste Lê pra caralho Ela também De benguela Miúda A faca que picaram Com ele O teu irmão Não pendura No pescoço Essa é uma realidade Crua e nua Os governantes Nos comeram a carne Agora querem nos comer Os ossos Barbie Não anda muito Na rua Como gostas De duplo sentido Depois dessa batalha Vou te chular Todo o dinheiro Que gasta aqui Miúda Vai ser partida Depois de seres partida Isso aqui Tem mais de 20 centímetros Se fores logo No meu quarto Tua pulse Vai ser rompida Depois de seres rompida Te queixo na esquadra Mais próxima Que as gatuna E quando saires Te faço um bom minete Vai ser lempida Depois de seres lambida Isso é arma na tua cabeça Minha pila na tua Escolhe Se queres morrer Detiro ou Decida Decida Eu Yo Eu 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 E ou A GB Mundos Deixa para o colombiano 25 mil Quanzas E vou fazer aqui Uma correção Ah Qual é o nome mesmo Yo A So Burger Benguela Vou fazer aqui Uma correção A So Burger Benguela Não mandou Os 100 mil Quanzas Para o colombiano Mandou Os 100 mil Quanzas Para a Barbie Ok Mas o Vivaldo Costa Deixa para o colombiano 100 mil Quanzas Nice 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 Vives na casa Da tua mamã Essa roupa é suja Aquela suja Da tua amiga Que anda a te emprestar Quem te ouve Lembra alguém Também não és dona Dessas merdas Que andas a rimar Tens que ter vergonha Iaiá Nada na tua vida Te pertence Minha irmã Suzete Vê só Até o nome Que te chamam em casa Também não é teu É da tua chará Caraca Eu estou em movimento Você está parada GIF contra JPG Existe diferença Entre os nossos formatos O que rimas Num anexo Admira-me Como é que chegaste Até os quartos É nós família Ai O governo colombiano Fechou Sua participação É mais um evento Dos quartos e finais Sinceramente Esse último ronde Também não foi lá Um ronde File 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 Até que o governo colombiano Dropou extremamente pesado Esteve extremamente On file No segundo ronde O governo colombiano O colombiano Também tem essa tendência De oscilar muito Nos ronde O que pode ser algo Perigoso E prejudicial Para si Se encontra alguém Extremamente On file Bem preparado Primeiro ronde Esteve assim Assim Segundo ronde Esteve on file Nesta terceira ronde Também esteve Assim Assim Não esteve Tão on file Como no segundo ronde Até que O Niga conseguiu Manter-se Equilibrado Com barras De qualidade Vamos agora Curtir o último ronde Da Barbie Da Barbie E ver o que ela vai trazer Neste último ronde Se vai conseguir Equilibrar As alas Lego Vamos então Vire o último ronde Da Barbie Já sabe Como é que isso funciona O mic é todo Deu Miúdo Cuspe Antes disso Papo Itacos Não é? Quem do Arraso? Papo do Arraso? Dê Mais cem mil Para o colombiano Cê é papo do arraso Papo do arraso Ah o papo Papito Manda mais cem milito Uma boi colombiano É nós Vamos então Via Barbie Let's go Bora Barbie E eu Todos os adversários Que foram eliminados Por mim Eu lhes organizei Um acima do outro Porque eu sou fanática Por arrumações Todos eles passam a vida Dizem que perderam Por batota Acho que eu é quem criei O muro das lamentações E quanto a ti colombiano Primeiro ronde Se foi Segundo ronde Se foi Pode ter quem acha Que eu perdi E quem acha Que a batalha Está equilibrada Mas eu ainda Estou bem relaxada Porque estamos No terceiro ronde Normalmente Esse ronde É meu ronde Da remontada Ai É o Madrid Na casa Alá Madrid Let's go Barbie Let's go Colombiano Estamos numa partida De futebol É bem simples Se eu te ver com a bola Defenda Se eu não te ver Ataca As minhas barras Não são para qualquer jogador Mas são de fácil compreensão Cadê o boca Ai Osaka Respira um pouco Beba água Isso faz Respira um pouco Beba água Isso faz parte do jogo Então descansa por enquanto Essa linha É do fundo do baú Então vou ter que te encostar E te bater nesse canto É muita qualidade no meu jogo Estou a deixar a claque adversária admirada Eu assemelhei a língua portuguesa A Pro Evolution Sempre que eu aperto bola Lanço rimas cruzadas Deitei aquela máscara Ok Sempre que aperto a bola Faço o cruzamento Isso aqui também é um passe no triângulo Deitei aquela máscara Pessoal Deitei aquela máscara Agora todo mundo vai conseguir me perceber Nessa batalha Além de se pegar na cabeça Vasco Spirbuê Eu disse Vasco Spirbuê Tipo Messi quando está a perder Perder contra esse Perder contra esse tipo Pessoal Perder contra esse tipo Que só rima tipo É típico de quem traz pouco acernal Porque vocês sabem que a Colômbia Até joga bem Mas eu trouxe o espírito da seleção da Argentina Vais perder no final Tsubasa Eu sei que muitos te veem aqui Como o melhor jogador Dentro das quatro linhas Porque o Fly Tem esforçado muito o teu protagonismo Para muitos te verem como craque Mas para quem sabe analisar Técnica, domínio e visão do jogo Sabe que eu sou o melhor Dentro das quatro linhas Tobi Mizaki Vou partir para cima Vou mandar esse mais velho para casa Ativei o meu lado mortífero Por favor, ninguém me pega Aqui eu jogo da melhor forma E com mais qualidade Funciono tipo Playstation 5 Mas se eu ver alguém A duvidar da minha qualidade Me faço de cega Hoje Hoje Estás a ser vencido por uma boneca De romper virou brincadeira Eu ouvi dizer que a vida é passageira Se eu te der uma ambaia Não te assustes Sou apenas uma motorista Levando a vida Da minha maneira Tu és culturista Tu és culturista Eu sou perco contra quem faz rap Nesse país Já que és culturista Não és rap Você não é rap Eu não errei dizendo Você não é rap Colombiano Você não é feliz Tu Meritas mais Que alguém que lhe peça ajuda Para procurar o meu telefone E para me ajudar a procurar Me pergunta mais Se eu pus aonde Colombiano Isso já não corresponde Eu sou melhor que o conde Só pergunta que ninguém responde Quer saber o que? Rap de verdade Pede ao Fly Para me pedir Para repetir esse round Isso é Will Smith Contra Chris Rock Bofas da cara Tira dessa tua boca suja O meu nome Nessa batalha A cada barra que eu mandar Os teus amigos Vão meter a mão na cabeça E dizer Huawei Tipo lhes perguntaram Se além de iPhone Samsung Conheço outra marca de telefone Tu Até podes pedir Yo Barbie A orifazaria que a peça Manda para ti Dez mil Kwanzas Obrigada Muito obrigada Tu Miúdo Tu até podes pedir ajuda Na Hidra Para me fazerem cair Se já não me doem Adivinha A Hidra Não está com raiva Pela nossa batalha Ela está com raiva Porque eu entrei Navi gang Não vi nada Entendo-se Mamas quentes E puxei braça Para minha sardinha Então entenda que Entre nós Não existe comparação Tudo correndo no pulso Correndo no pescoço Dessa prova Que nós mulheres Temos razão Homem é mesmo cão Pessoal Pessoal O Colômbia Está muito à vontade E Angola Posso ativar Mola do confundição Vou ativar Mola do confundição Mas também Ah você já te sente Isso homem Suficiente Para falar mal De uma mulher Você assim é Homem de verdade Você que o teu lado Macho Está mais para a fêmea Seu nabo Você não é Homem de verdade Porque homem Que homem Não pode ter estrias No rabo Você é seu homem De verdade Você é seu homem De verdade De chamar de homem Chega a ser perigo Colombiano Homem não pode saber Cozinhar Põe tipo Tá procurando marido Você é seu homem De verdade Você é seu homem De verdade Você que desisteste De passar uma noite Comigo Perguntava de menstruação Esse teu medo Não me cabe Perguntando isso Homens daqui De volta da plateia Vão te dizer Que você não é Homem de verdade Porque homem Que homem Não tem medo De sujar a sua espada Com sangue Você é seu homem De verdade Você é seu homem De verdade Você é aquele teu Amiguinho baixinho Adquila Estão toda hora Andar junto Só pode deixar Se levarem no colo Colombiano Homens Não podem fazer Tudo junto Abre o olho Homem não pode Tomar banho Com outro homem Se o sabonete Cair no chão É golo Você é seu homem De verdade Você é seu homem De verdade Colombiano Chega já De confundir o colombiano Dá-me da pena Chega já Yo Vivaldo Costa Deixa 50 dólares Para Barbies Os dois Queremos chegar Aos quartos Os dois Queremos chegar Aos semifinais Obrigado E a tua popularidade Te fez pensar Que chegou a tua hora Se fosses cavalheiro Saberias Que só estás aqui Para me abrir a porta E dizer a frase Prioridade das senhoras Colombiano Quando eu lanço As minhas barras Deixo todo mundo Em pânico Eu não tenho limites Não sou teu cartão Do Atlântico Vi vocês na RRPL Vi vocês na RRPL Afogarem o rap E eu tive que começar A surgir Para começar A cuspir Sova-vidas Colombiano Não saber a diferença Entre medicina E enfermagem Faz de mim um ser esquizofrênico Porque sempre que eu entro No hospital Tiro foto nos enfermeiros Mas no Facebook Posto Médicos De comer É fácil Tu és leite Com floco Se fosse no Japão Serias lamen Prato favorito Do Naruto Máximo respeito Ao nosso rei Eu cague A merda que sai Da tua boca Não pode ser comparada Com a merda que sai Do meu cu Então nesse momento Todo mundo Te espera Que eu cague Tu Atualmente Tens que nem um motorista Experiente demais Não estás a bater Tens que nem um homem Viciado em pornografia Com disfunção erétil Não estás a bater Tens que nem um homem Bem comportado Colombiano Não estás a bater Assim terminou a batalha Mais uma batalha dos quartos de final Extremamente pesada Entre Colombiano Versus Barbie Uma batalha Uma batalha de alto nível Em que os dois gladiadores Realmente estiveram On file Mas agora Vamos para nossas Conclusões finais Dessa batalha Let's get it Batalha entre Barbie Versus Colombiano Mais uma batalha dos quartos de final Entre dois bons gladiadores Colombiano Novato da temporada anterior E Barbie Novata Dessa temporada Isso é um sinal De que Apesar dos Um Temos aqui Dois gladiadores Oriundo da prova Dos nove Dois gladiadores Que Atualmente ainda podemos considerar De novato E que estão a fazer Um bom trabalho Essa temporada Teve muitos Novato Metade dos gladiadores Foram Ou são Novato Mas mesmo assim Quase todos Já foram Eliminados A Barbie A resistir E a mostrar Power Com as suas Barras Agora Falando da batalha Os dois gladiadores Estiveram muito bem O colombiano Entrou Na isso O primeiro Ronde Esteve bem Esteve muito Equilibrado Mas ainda assim Acredito Que a Barbie No primeiro Ronde Trouxe rimas De muito mais Qualidade Teve muito mais Peso Teve muito Mais potente Teve muito Mais veneno Nas suas linhas Do que O colombiano Já o segundo Ronde O colombiano Conseguiu Elevar A fasquia Conseguiu Chamar A responsabilidade Conseguiu Puxar O público Para o seu lado E mostrou A potência Do governo Colombiano Segundo Ronde Sim E vemos O Ronde Extremamente Pesado Do colombiano Com veneno Em cada Linha A Barbie Não cuspiu Um segundo Ronde Péssimo Não Puro Simplesmente Foi Inferior Ao colombiano Alguém tem Que vencer E o colombiano Justamente Foi superior A Barbie Chutou Barras De qualidade Mas que Por si Só Não conseguiu Superar As barras Do colombiano Último Ronde Achei o último Ronde Muito Equilibrado Da parte Dos dois O colombiano Também No último Ronde Não trouxe Barras De outro Mundo O último Ronde Também Não conseguiu Surpreender Conforme Surpreendeu No segundo Ronde E manteve Aquela Qualidade Ali na Média Estava na Média Eu estilando Para cima Mas no geral Ficava na Média A Barbie Também trouxe Aqui um Ronde Último Ronde Que é o Seu Ronde Da remontada Segundo Ela Não foi Um Ronde Extremamente Pesado E por E por Não conseguiu Dar Ligeir Tragmente Ligeir O colombiano Conseguiu Subseir No último Ronde Diferença Mínima Porque a Barbie Também Não esteve Mal Também Esteve Bem O colombiano Também Não esteve Super Bem Mas esteve Bem Já temos aí Uma pequena Diferença No entanto Vitória justa para o colombiano que por mim venceu o segundo e o terceiro Ronda, Barbo venceu o primeiro Ronda o segundo Ronda teve muito assim assim o terceiro Ronda também teve de qualidade conseguiu um briar, parabéns para Barbo, uma novata uma menina de 17 anos que mostrou muita qualidade muita personalidade durante a sua caminhada claro, que tem batalhas que no meu ponto de vista, a vitória foi meio duvidosa, dá para questionar mas mesmo assim temos de reconhecer a qualidade que ela mostrou o empenho, a força a vontade, esteve sempre a um briar com quem ela enfrentou, esteve sempre de frente, tu para tu e a mostrar muitas qualidades, parabéns pela força, parabéns pela capacidade, com 17 anos a trazer aqui barras de qualidade o teu desafio é próximo ano, tenta superar a si mesma, próximo ano ver o que que você não fez assim de tão pesado e volta mais madura mais pesada porque qualidade, você já tem só precisa talvez lapidar um pouco mais trabalhar um pouco mais e conseguir manter o nível durante todas as batalhas o primeiro, segundo Ronda qualidade, de certeza que a Barbie já tem um flotamento a ficha de adicção e a atitude dela já, props, beijo para ti Barbie, colombiano big props, mano conseguiu vencer essa batalha e aqui deu um passo importante para a grande final colombiano aqui a conseguir no seu histórico curto, né começou ano passado mas já queria dar um passo para as meias finais o que mostra que o governo colombiano está em pé o colombiano é um gajo que acima de tudo também conseguiu uma multidão grande está com um público do caraças pesado já é só trabalhar um pouco mais na caneta também tem que manter o equilíbrio nas suas batalhas o colombiano também oscila muito nos seus Rondes ele pode estar bom um Rondes dois Rondes e tem sempre um Rondes que o Nigga fica meio off o importante é conseguir manter o equilíbrio claro, estar no nível high nos três Rondes não é uma tarefa fácil mas é importante conseguir manter o pico para cima e não para baixo props, colombiano espero muito bem que na próxima fase apareças aqui também com qualidade que traga mais dicas para a organização se organizar e a nice governo colombiano sempre dita umas regras aqui o Nigga passou props big up parabéns bom pessoal eu vou ficando por aqui nesse vídeo espero que você tenha gostado essa nice reação espero que você tenha chegado até a esse exato momento eu prometo que o próximo vídeo eu vou estar de volta a próxima batalha a sair eu vou reagir logo do primeiro claro não vou falhar com esse compromisso já agora eu vou ficando por aqui se você gostou deixa o like se inscreve no canal ativa as notificações para ter este vídeo do you let's get it basei até o próximo vídeo até o próximo vídeo